Roberto Carlos lança música com gravação inédita da canção Outra Vez. Roberto Carlos está duplamente presente na trilha sonora da novela Um Lugar ao Sol, atual atração da TV Globo no horário das 21 horas. Além do dueto com Lia Soares na canção A Cor do Amor, já disponível em single editado em 17 de novembro, o cantor regravou a canção Outra Vez. De 1977, para a novela, composição de autoria de Isolda Bourdot, Outra Vez, foi lançada na voz do próprio Roberto Carlos há 44 anos, desde então. Permanece na memória dos seguidores do artista e nos roteiros dos shows do cantor. A edição do single com a regravação de Outra Vez foi divulgada esta semana, e já era esperada por todos seus fãs. Se inscreva no canal, e fique por dentro de tudo que é notícia do cantor Roberto Carlos.